Na segunda-feira, a deputada Helena Dualib se manifestou nas redes sociais, desejando sucesso e autonomia ao novo ministro da saúde, o médico paraibano Marcelo Queiroga. Na quarta-feira, a parlamentar, por videoconferência, participou da reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Na oportunidade, sete projetos de lei foram aprovados pela comissão. Já na quinta-feira, a deputada Helena Dualib acompanhou o prefeito de São José de Ribamar, Dr. Julinho, em uma visita à Universidade Selma. O gestor da cidade balneária irá firmar parceria com a instituição de ensino. Na sexta-feira, a deputada esteve prestigiando a solenidade virtual da entrega do centro de hemodiálise de Balsas, que beneficiará pacientes dos 13 municípios da Regional da Princesa do Sul do Maranhão. Ainda na sexta-feira, ao lado do seu esposo e ex-vereador de São Luís, Afonso Manuel, a deputada Helena Dualib participou do encerramento do novenário em honra a São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão.